Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sofisa Direto, investimentos, renda fixa. A Selic aumentou R$ 6,25, onde eu invisto em renda fixa no Sofisa Direto. Vamos dar uma olhadinha quais são os fundos de renda fixa que o Sofisa tem? Um serviço que mantém o público do Sofisa ou até mesmo você que é conservador? Renda fixa? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, conforme eu estou usando para vocês, vocês estão acompanhando aí o menu do Sofisa Direto, onde está vendo aí PIX, transferência, pagar, indicar, conta corrente, saque especial, conforme você faz investimento no Sofisa, eles vão aumentando o seu valor do cheque especial, que é um cheque especial com garantia do seu investimento. E aí nós vamos clicar então no menu investir, então eu vou clicar no menu aqui no caso investir, eu quero aplicar, ok? E vou clicar então em aplicar. Vai aparecer para mim os menus aqui, robô de investimento, nosso robô sugere melhores investimentos, você pode programar aqui para fazer para você então uma carteira digital, ou uma renda fixa CDB, liquidez diária, pré e pós fixado, LCI e LCA. Vamos dar uma olhadinha então nesse CDB de renda fixa, porque com a Selic em alta, com certeza aqui os CDBs devem estar pagando bem para os seus investidores. CDB liquidez diária do Sofisa, vamos dar uma olhadinha como está aqui a situação, o bom do Sofisa, porque eles têm o valor mínimo para investimento, e o mínimo do Sofisa sempre é uma moedinha, um realzinho já basta aqui no Sofisa. Vamos dar uma olhadinha então no CDB pós fixado, quais são as tabelas que o Sofisa está pagando para seus clientes. Para um ano, olha que interessante, 135% do CDI, 3 meses, 114% do CDI. Para 6 meses, 119%, 9 meses, 120%, 18 meses, 126%, 2 anos, 130%, 3 anos, 130%, 4 anos, 130% e 5 anos, 130% do CDI. Então a melhor performance aqui de CDBs pós fixado seria de 135% do CDI a partir de R$1,00, tá? Então eu vou fazer aqui essa simulação com vocês e vou então aplicar neste CDB do Sofisa Direto, tá certo? Então a partir então de R$1,00, uma moedinha já basta para você aplicar neste CDB. Então vamos lá na nossa calculadora que nos ajuda aqui, calculadora em renda fixa, para acompanhar quanto que seria então esse CDB do Sofisa. Eu vou colocar então R$1.000, apesar que o valor mínimo é R$1,00. Eu estou fazendo de todos os bancos R$1.000, vamos trabalhar com R$1.000. R$1.000 para 12 meses, taxa DI R$6,15, selic R$6,25, tá em alta e pode aumentar mais ainda segundo especialistas, né? CDB pós fixado, CDI, então este é o CDB do Sofisa, 135% do CDI. CDB pré-fixado, deixa eu ver se o Sofisa tem o pré-fixado. Também tem, vamos colocar para um ano, R$9,58, né? R$9,58 eu estava mantendo dos demais bancos R$10,2, LCI e LCA. Indisponível no momento, LCIs e LCAs. Neste momento o Sofisa não está abrindo para investimentos, então eu não saberia informar para vocês na data de hoje quanto que eles estão pagando. Então vamos deixar da forma que está aqui também. E vamos consultar. Pronto. Então nós teríamos, então nós teríamos aqui pelo Sofisa direto, LCI, LCA, como eles não têm, nós tivemos que manter conforme os outros bancos, então ficou assim, LCI, LCA, pagando aí, pós fixado, R$1.063,96, uma vez que não tem impostos e nem IOF, tá? LCI e IPCA, também sem impostos e IOF. Tesouro Selic, R$1.050, usando a mesma base dos demais bancos. CDB, LCI, pós fixado, então daria R$1.066,42, líquido, R$1.030,3 de rendimento, R$16,61 de impostos, 20%, e rendimento líquido R$66,42. CDB pré-fixado, tá? R$95,80 bruto, imposto de renda R$19,16,20, e rendimento líquido R$76,64, total aplicado R$1.076,64. Você vê que o CDB pós fixado do Sofisa, eles estão pagando 135% do CDI, então R$1.000, só para que você entenda, tá? R$1.000 para 12 meses, tá? No caso, no pós fixado do Sofisa Direto, eles estão pagando 135% do CDI. R$1.000, então você teria, no caso, R$83,03 bruto, imposto de R$16,61, 20%, líquido R$66,42, ou seja, você pegaria, dentro de um ano, R$1.066,42 no pós fixado com 135% do CDI, tá? Já no pré-fixado, que é aquela taxa que eu falei para vocês, R$9,58, no pré-fixado, pagando R$9,58 ao ano, teria rendimento bruto de R$95,80, R$19,16 de impostos, 20%, rendimento líquido R$7,664, R$4.076,64, então essa seria a melhor opção para você investir no Sofisa Direto. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também, nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda, temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Lembrando que quanto mais investimentos você levar no Sofisa, maior forma a sua carteira. E aí você pode ter a chance de receber o cartão de crédito deles, que eles acabaram de lançar, o cartão Standard Internacional, sem anuidade, e o cartão Mastercard Black do Sofisa Direto. Já temos um vídeo no canal mostrando tudo sobre o cartão do Sofisa, o cartão Standard e o cartão Mastercard Black para o público de alta renda do Sofisa Direto. Então, quando você abre uma conta e movimenta a conta e faz investimentos, que é um banco mais voltado para investidor, então você teria a possibilidade de ser contemplado ao cartão de crédito do Sofisa Direto. Se você quiser abrir uma conta no Sofisa Direto e está à disposição de fazer alguns investimentos, esse daqui é o link para você abrir a conta com o Sofisa e, quem sabe, ser contemplado no cartão de crédito de Sofisa Direto. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Carlos Ferreira Barbosa, um grande abraço! Ricardo Paiva, um grande abraço! Tatiane Diniz, um grande abraço! Wagner Silva, membro Platinum do canal! Sebastião Ferreira Lima, bom demais! Top Leandrão, valeu! Sebastião, meu amigo! Bruno Valverde, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Um beijo!